Alô Império da Tijuca, alô Formiga, vem na pressão, vem na pressão, vem, vem E o meu axé, o morro da formiga canta e diz, canta e diz Essa gente suburbana é feliz, comba tudo e do país E o meu axé, o meu axé, o morro da formiga canta e diz, canta e diz Essa gente suburbana é feliz, comba tudo e do país Pelo universo, pelo universo girei, eu fiz a minha trajetória Terras tão distantes que passei, o Império conta essa história Pela porta da libertação, me faz lembrar os ancestrais Na dança, na crença e na celebração, sagrado e profano dão as mãos Mas tudo que é comunicação, ó lua, ó lua, eu sou criança E nessa dança quero ser seu par Me roda no tempo ao som da orquestra Que o mundo inteiro se alegra, ó lua, ó lua, eu sou criança E nessa dança quero ser seu par Me roda no tempo ao som da orquestra Que o mundo inteiro se alegra, atravessei Atravessei, não de fronteiras Pois instrumento eu misturei Raízes são africanas No morro me consagrei Pois sempre foi dito A minha essência é real Sou arte, cultura e inspiração Carnaval, a fé A fé vai conduzindo o meu destino Que zomba, sinfone e imperial Vai meu samba, vai da passarela Vai sua batundade especial E o meu axé O morro da formiga canta e diz Canta e diz Essa gente sucumbana é feliz Com o batuque do país O meu axé E o meu axé O morro da formiga canta e diz Canta e diz Essa gente sucumbana é feliz Com o batuque do país Pelo universo Pelo universo girei Eu fiz A minha trajetória Terras tão distantes que passei O império Conta essa história Pela porta Pela porta da libertação Me faz lembrar Me faz lembrar Os ancestrais Na dança, na crença E na celebração Sacrado e profano Dão as mãos O batuque é o que? O batuque é comunicação O lua, o lua Eu sou criança E nessa dança E nessa dança Quero ser seu pai Alô meu presidente Me roda no tempo Ao som da orquestra Do mundo inteiro se alegrar O lua, o lua Eu sou criança O que que eu sou? E nessa dança Quero ser seu pai Alô da baiana Me roda no tempo Ao som da orquestra Do mundo inteiro se alegrar Atravessei Atravessei A mão da velha guarda Pois instrumento eu misturei Que show Raízes são africanas Alô, formiga No morro me consagrei Por que que eu fui? Fui sempre provido A minha essência é real Sou arte, cultura Inspiração Carnaval A fé, a fé A fé vai conduzir No meu destino Que soma sinfonia imperial Sinfonia imperial Vai me chamar Vai na passarela Vai sua vacuna Alô, capoeira Que eu venho, paché O morro da cumprida Canta e diz Canta e diz Essa gente sul-cubana é feliz Com o macuque do país Alegria E o meu axé O morro da formiga Canta e diz Canta e diz Essa gente sul-cubana é feliz Com o macuque do país Obrigado, comunidade Alô, formiga Canta e diz Obrigado.